Aí pessoal, fim de ano chegando, pelo menos uma receitinha pro fim do ano a gente tem que fazer E nós vamos fazer o galetinho Jingle Bells Jingle Bells, Jingle Bells O galetinho tá chegando Um galetinho e nós vamos fazer um temperinho pra ele Vamos começar com salzinho, pimenta do reino, páprica, orégano E aqui eu vou dar uma manha pra você Segredo especial do Breno pro Tik Tok Você quer aquela pele super crocante? Uma colherzinha de chá de fermento em pó Mistura, 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 mistura Vamos pegar o galetinho e vamos temperar o bichinho Massageia que ele gosta de massagem Por dentro e por fora Vamos pôr esse temperinho nele todo Aí você vai pegar as asinhas dele Vamos dobrar as asinhas pra baixo Pra elas não queimarem Uma noite na geladeira pra ele pegar esse temperinho todo Depois que o nosso galetinho fez o estágio de uma noite na geladeira Ele vai ser devidamente assado Ah, vou pôr uma farofinha É errado A farofa chupa toda a umidade O que você tem que pôr é coisas que soltam a umidade Como um bom pedaço de laranja E pra dar um gostinho especial Um raminho de alecrim Pra dentro do galetinho Vamos colocar ele na assadeira Vamos passar um bronzeadorzinho nele Um bom olhinho E forno 200 graus 20 a 25 minutos Vamos ver o nosso galetinho Jingle Bells como está? Muito bom Vamos pegar o bichinho Agora nós vamos vir com as coisas que a gente preparou aqui Rodelas de laranja Eu assei os figos Passei açúcar e pimenta do reino e pus no forno Quando eles terminaram de assar Eu pus uma cerejinha no meio E tá aí Galetinho Jingle Bells A minha sugestão A tuas festas de fim de ano